Música 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 Venha me ver na janela Que me abraça e me vejo agora Estrela minha cruz e venido Que brilha ao poder da aurora A ti darei minha vida Que tem de esperança querida Estrela minha senhora Você sabe, mulher, você sabe O motivo que vivo cantando Você sabe, mulher, você sabe Porque às vezes canto chorando Música Valeu galera, se inscreve no meu canal do Youtube Siga em todas as redes sociais Gustavo Neves da Corgão E siga também Cliente Mara Cantura Chora, sanfona Música 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 Música